Então vamos que vamos, bora que bora, mais um vídeo, vamos começando o vídeo de hoje, a gente vai completar o sazonal que acabou de chegar O bom desse sazonal é que ele vai te dar free o Reaper, né, que é aquele robozão top pra caramba E no caso ele veio o vermelho, ele veio o comunista, mano, muito top, lá ele, mas enfim, mano, vamos lá, vamos completar Lembrando, mano, se tu curta esse tipo de conteúdo, que acabou chegando aqui nesse canal, esse canal ele é focado mais em lives Mas, queria até pedir desculpas a vocês aí, mano, que ultimamente minha net tá complicada de fazer live, velho Por isso que eu tô bem off nas lives, mas logo mais, se Deus quiser, a gente vai resolver, a gente volta a fazer as lives, beleza? Mais uma vez, mano, se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí, me dá aquela força, a gente tá rumo aí aos 3.500 inscritos, velho Muito obrigado pra cada um que vem se inscrevendo, vem deixando like e vem comentando, beleza? Mais uma vez, precisou de camuflagem, tá sem tempo ou acha chato, mano, me chama no WhatsApp aí O link vai tá no primeiro comentário fixado, beleza? Lembrando que o pessoal sempre confunde, mano, eu queria camuflagem, mano, camuflagem nesse jogo é tipo você pegar uma arma Dá um exemplo aqui, Akai, deixa ela dourada, platina, damasco, diamante, entre outras, beleza? Que o pessoal às vezes confunde, algumas pessoas confundem camuflagem com skin ou projeto de arma Seja ela, ah, mano, já vi cara que mandou mensagem pra mim aqui Mano, eu queria skin da Akamítica, eu queria camuflagem da Akamítica Mano, camuflagem é só a cor da arma que vai mudar, tá ligado? A cor, ela vai ficar dourada, prateada, damasco, que é a mais que eu curto E diamante, que é a mais pedida, beleza? Então, tamo junto, vamos lá, vamos parar de enrolação e bora completar o sazonal Então, bora lá, você clicou aqui, sazonal, obviamente que já tá completo, né, mano? Que eu vejo que tem um pessoal que corre, que é desespero, quero fazer vídeo, quero fazer vídeo Quero ensinar os caras a fazer uma coisa que eu não faço, que eu nem fiz Mas enfim, tá aí, tá completo, sazonal, e bora lá Primeira missão, mate 15 inimigos com fuzil de assalto decorado com dois adesivos É bem simples, eu vou te ensinar a colocar um adesivo no teu fuzil, se liga só Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Você vai clicar em armamento, no seu fuzil aí, armeiro, personalizar, adesivo Você vai clicar no adesivo que você quer, olha o slot aqui, com esse aqui, pá, equipar Segundo slot aqui, ah, eu quero, sei lá, esse aqui do leão, me equipar Pronto, agora é só ir lá e fazer os 15 kills Bora pro segundo Segundo, vamos lá, clã? Mate 5 inimigos com qualquer fuzil de assalto enquanto estiver de bruxos, ou seja, deitado No caso aqui, mano, eu resolvi fazer na shipment, dependendo aí de como você vai jogar Ou da hora que você jogar, pode ser que esteja lotado de play Mas enfim, você pega um ângulo de tiro que dê pra você pegar pelo menos duas saídas, como eu tô fazendo aí Dá pra você fazer rapidão e prático os 5 kills Liga só Então lá, vamos pra o terceiro No terceiro aqui, use granadas táticas 5 vezes em partidos do MJ Mano, lembrando que aqui eu dei prioridade a fazer rápido, literalmente rápido e prático a missão Então, o que que eu fiz? Entrei na partida, coloquei um contra todos Entrei na partida, usava granada, se matava na tamper Usava granada, se matava na tamper Como eu fiz aí, vou deixar o videozinho aí pra vocês verem aí É uma forma bem mais rápida e bem mais prática pra você não ficar demorando Lembrando que se você for daqueles que falam, ah, mas aí eu vou ferrar meu KD e tal Depois você vira a partida Assim que você acabar de fazer esses 5 vezes aí, você vai lá ganhar a partida, beleza? Mas é simples e fácil fazendo isso, você vai lá, usa granada, usa tamper, se mata, usa granada Enfim, faz um loop aí 5 vezes, beleza? Então vamos lá, vamos pra o quarto, pra o quarto objetivo No quarto aqui, que é pra gente ganhar esse Reaper, top pra caramba Vou até dar um visu nele aqui, ó, se liga Eu curti pra caramba, mano, vermelhão Vermelhão, como nisso, como nisso Tá aí, no caso aqui, ganhe 3 medalhas de baixa dupla em partidas do MJ A gente vai usar a mesma tática que a gente usou na anterior A gente vai fazer o seguinte Eu coloquei o mapa Shipment No caso aqui a gente vai matar 2 e se matar na tamper Mata 2 e se mata na tamper A intenção aqui é fazer bem mais rápido e bem mais prático, literalmente Não ficar com enrolação Dá pra você fazer de boa? Dá Só que aqui a prioridade é completar rápido pra você pegar logo o seu Reaper E seu cartãozinho de 1 de CP, beleza? Então vamos lá Vamos pra o quinto objetivo No quinto, mate 25 inimigos com qualquer fuzil de assalto Com 5 acessórios equipados Nesse caso aí, mano, eu fiz também no Shipment Eu coloquei o modo mata-mata em equipe Dá pra fazer no dominação? Dá, mano, dá simples Mas aí eu fiz no mata-mata em equipe Vou até deixar uma playzinha com vocês aí Só pra mostrar como é que faz Obviamente você já sabe, mas eu vou deixar a play de fundo E o bom, mano, é você fazer solo, tá ligado? Porque se você chamar um amiguinho pra fazer junto Um amiguinho vai roubar seus kills E no mata-mata aqui, como é mais frenético Eu coloquei o mapa de equipamento e o chamei atrás disso Pra ser mais frenético O outro já tá lhe matando agachado Quer dizer, de bruto A gente já vai na correria aqui, mano Vamos tentar logo isso aqui Oh, caramba, pin lá é você Acabou a munição, se mata Não é besteira não Acabou a munição, se mata e vai, mano Ah, não vou matar, vou baixar meu KD Porque meu KD já é baixo mesmo KD é horrível É, 0.5 A gente já vai aqui, já, ó Arrubando mesmo Então vamos adiantar pra cá No caso aqui, o sexto e último No caso aqui, ganhe cinco partidas do MJ Equipado com qualquer fuzil de assalto Lembrando que o fuzil de assalto Deve estar equipado até o final da partida Mano, existe duas maneiras aí Duas maneiras de fazer A primeira, você vai jogar Pra completar essa daí de ganho cinco partidas Joga contra todos Coloca contra todos Joga o fuzil de assalto A partida vai demorar em média Um minuto e meio A um minuto e quarenta Menos de dois minutos, beleza? Você faz isso cinco vezes E pronto, você completa Eu optei pela opção de mate cinco inimigos Com qualquer fuzil de assalto Enquanto salta Vou até deixar aí na partida aí Na gameplay pra vocês verem É um pouco mais difícil de fazer isso aí Pelo menos eu achei um pouco mais chato Eu não tenho o costume de fazer o jump shot Jump shot De fuzil eu não curto não Mas tá aí Eu fiz dessa forma E pra mim foi bem mais rápido E bem mais prático Que eu fiz em uma partida de MJ No caso aí O mata-mata Em equipe Então é isso, clã Do jogo Correm Uma correria Eu quero fazer conteúdo Quero te ensinar Quero fazer isso Mano Tem cara Mano Tem cara ensinando você a jogar Sem nem jogar Eu vi cara dando dica de BR Mano O cara mal joga BR Mano E quer dar dica É a mesma coisa aqui do sazonal O cara nem completa O cara já sai naquele desespero Deixa eu completar Vou mostrar pra eles Como é que faz Primeiro faz Calma Respira Respira Vai lá Faz o sazonal Completa tudo bonitinho Depois você faz o vídeo Explicando passo a passo Eu sei que a maioria das dicas Ainda nem dica É só Praticamente eu tô lendo O que tá escrito aí Como vocês fazem Mas enfim É só uma dica construtiva Então tamo junto Vamos que vamos Bora que bora Let's bora